Tá bem sequinha, tá vendo? Mas vai ficar bem gostoso, nosso purêzinho. Agora a gente vai desfiar ela, vou colocar ela no momento do cheio. Oi pessoal, eu aqui de novo com mais um videozinho bem rápido, simples e fácil. Na verdade já tinha começado, lembrei de filmar pra vocês. Vou fazer um escondidinho de charque, que é a carne seca, jabá, tem muitos nomes por aí, pelo Brasil. Aqui a nossa macaxeira, que a gente chama aqui de macaxeira, que eu vou passar aqui no meu Fusil Master. A macaxeira tava bem, não tava muito molinha não, gente, mas ele passa, ó. Ó, que delícia! Ela tá bem sequinha, tá vendo? Mas vai ficar bem gostoso, nosso purêzinho. Aí eu vou passar dois quilos, eu comprei dois quilos de macaxeira, vou passar toda ela aqui nessa Fusil Master. Ó, vai ficar esse purêzinho. Daí eu vou escaldar minha charque agora, que já tá ali no fogo. Vou desfiar e vou mostrar pra vocês, passo a passo. Ó, pessoal, já coloquei a charque pra escaldar. Agora a gente vai desfiar ela. Vou colocar ela no meu Turbo Chef, pra dar uma desfiada mais rápido. Ó, a charque. Vamos ver se funciona no nosso Turbo Chef, pra dar uma desfiada. A gente gosta da carne bem desfiadinha. Bastante. Vamos ver como ficou. Olha. É, puxei pouquinho. Ó, super desfiada. Tá vendo? Vou fazer todo esse processo. Essa quantidade, acho que já tá bom. Deu bastante. Tá mostrando pra vocês direitinho. Não tinha creme de leite, pra variar. Foi o que eu fiz. Fiz um pouquinho de creme de leite. Caseiro. Com três ingredientes. Se vocês quiserem essa receitinha, vocês deixem embaixo no comentário, que eu tô aceitando. Aí eu faço pra vocês. Nosso Turbo Chef, o que eu vou fazer? Como as minhas crianças aqui, não gostam de cebola, não gostam de tomate, eu vou fazer só com creme de leite. Você pode tá fazendo em casa, você pica cebola, tomate e faz aquele refogadinho com essa charque. Mas hoje vou fazer diferente. Vou fazer com o nosso creme de leite caseiro, que eu acabei de fazer. Olha a consistência, gente. Ó. Bem grossinho, tá vendo? Vamos ver se já tá bom. Porque tem que ficar bem molhadinho. Esse creme de leite é super fácil e bem rápido. Cinco minutinhos você já faz esse creme de leite. Ó. Grossinho, grossinho, grossinho. Aí eu vou montar a forma. Super rápida. O forno já tá pré-aquecido. Vocês já vão ver, isso aqui é super rápido, gente. Colocou, jogou dentro do forno, cinco minutinhos, só o tempo de derreter o queijo. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto